SWAT Segurança apresenta Polícia 190 ZX, ZZ, ZX Aqui a rua está em pulque, né? Ih, caralho, roubado, ó Está com restrição de roubo Vamos ver aqui essa moto Ô, bom dia De quem é a moto? De quem é essa moto? Falar com ele, hein? Olha aí, ué E esse aqui é quatro, hein? Tudo bom? A moto é sua, meu chefe? Vai, desce Você está com o documento dela aí? Não dá a minha carteira ali, ó Aqui, 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 aqui Deixa o documento dela aí, por gentileza A moto já foi roubada, já? Foi? Foi quando roubada? Rapaz, deixa eu... Eu tinha até o boletim de ocorrência dela, mas acho que está lá em casa Deu seu documento também, tá? Está no seu nome mesmo? Tá, eu não fiz transferência lá no Detran ainda, exatamente no carro disso ainda Tá, mas o Dut está assinado meu nome O documento dela que está passando Oi! Está vendido Espera aí Certo, não é tranquilo Fazendo uma compra aqui, fiado Como é que é o seu nome completo? Deixa eu lhe falar Ela foi roubada quando? Ô, vocês lembram que tempo ela foi roubada, essa moto? Naquela vez? Foi ano passado, peraão Foi ano passado, só não me lembram de hoje Desde ano passado, só não fui lá pra baixo não Nós estamos em maio Crião! É uma moto que você está com roubada, é? Não, é porque foi assim Eu estava aqui outra vez, aí passaram fazendo uma ronda, né? Aí eles falaram pra mim Quando eu fui lá no... Que ela foi roubaram ela aqui E aí eu fui dar uma queixa lá na estação, né? Quem foi que recuperou essa moto pro senhor? Foi a polícia Polícia militar? Isso Aonde? Aqui, ela estava bem ali, ó Um quarteirão ali Os caras roubaram e esconderam ela de lá dentro? Foi Aí daqui nós fomos Quando eu vim de lá, eles conseguiram recuperar ela E nós fomos lá pra perto do DERAC, né? Que ela... Aí... Que era o final de semana Aí eles não me falaram, né? Eu achei que estava tudo resolvido Aí depois eles passaram aqui e falaram pra mim Aí eu fui lá pra pegar o... Um papel lá e disse, não Ainda mais aqui não, tem que ser lá no DETRAN Aí foi na época que começou... Deixa eu lhe falar, ó Como ela foi restituída Isso O senhor precisa... Na delegacia... Que... Que ela... Que o senhor recebeu ela Entendeu? Tem que pegar a documentação pra dar baixa no sistema Porque uma hora pra outra aí Ou o senhor vai estar conduzindo ela Eu tô até com a gente A guarda não vai pesquisar como a gente pesquisou ali, ó E viu que eu estava com restrição de roubo Uhum... E vai ali enquadrado Mão na cabeça Daquele... Daquele jeito... Assaltante... Pode estar armado, aquela coisa, entendeu? Com a moto roubada Aí o senhor vai estar sempre passando por isso Uhum... Produto de roubo Roubo ainda, né? Tá certo? Aí, ó... Porque ali no... 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 No quarto do IP Eles disseram Não... Quando nós... Quando é restituído por aqui Nós já damos um encaminhamento direto pro Detran Entendeu? Se o sol vai lá E... Dá baixa lá Pois é Aí a gente falou que encontrou aqui o proprietário dela aqui Certo Então... Então no dia do roubo No dia do roubo Ele foi o solicitante É a vítima, né? Isso Exatamente, exatamente No dia que ela foi roubada Foi o senhor que ligou pra polícia, né? Foi É... Tá... Tá acostando lá mesmo Então comprova que o senhor realmente foi a vítima Pegue lá Leve o documento de restituição Comprova que a moto já foi recuperada Ela foi entregue pro senhor, que é proprietário Ao senhor vai no Detran E... Solicite Que retire a restrição de roubo Do sistema Pra ela voltar a circular normal Tá certo? Deixa pra depois não Tá bom? Tá O senhor pode passar por uma situação aí até ruim Vão achar que o senhor é um bandido Segura a moto roubada, entendeu? Não sei Faça isso, tá? Tá bom Porque o senhor tá dando uma moto que no sistema pode ficar roubada É Tá? Tá ok Pra polícia, ninguém conhece o senhor, ninguém sabe a história Tá certo? Uhum Tudo bom? Tá ok Tem um bom dia aí, obrigado Pessoal Tem muita gente aí Que tem o veículo roubado Um motocicleta Maria, né? Aí a polícia militar recupera Encaminha pra delegacia Lá É O O O O O veículo é restituído ao proprietário Mas ele não leva essa documentação até o Detran Pra tirar a restrição de roubo do sistema Aí vai estar circulando aí Vai constatar que o veículo é roubado Tá com restrição E vai ter uma abordagem mais segura Mais ríspida nele Achando que ele tá armado Que é bandido, entendeu? Então Retire a restrição O veículo já tá com o dono Então não tem mais por que estar circulando com restrição de roubo e furto Tá bom? Vamos lá Suat Segurança apresentou Polícia 190 Tchau